Olá, eu sou o Gustavo, IT System Administrator com mais de 10 anos de experiência. Aqui no Descomplicando, a gente torna o difícil, fácil. E hoje eu vou ensinar para você 40 comandos CMD que você deve saber em no máximo 10 minutos. Se você é usuário ou técnico Windows, esse vídeo é para você. Com esses comandos Windows, você será capaz de administrar diversas funções do Windows, desde gerenciar usuários ou corrigir erros no seu disco. Não perca essa oportunidade de se tornar um expert em comandos. Então, fique comigo até o final, bora para o PC e, é claro, bora descomplicar. A primeira coisa é abrir o nosso CMD. Vamos até o menu iniciar, CMD, botão direito, executar como administrador. Primeiro comando, IPConfig. Com ele, você vê as principais configurações de rede do seu computador. Por exemplo, IP, subrede, gateway e muito mais. Segundo comando, ping. Com ele, você testa a conectividade de um endereço em IP até uma outra parte. Por exemplo, eu consigo ver que o Google aqui, ele está alcançável para mim. Segundo comando, tracert. Com ele, você consegue estabelecer a rota do seu computador até um determinado endereço IP. Por exemplo, eu consigo alcançar o Google aqui sem nenhuma perda de pacote. Quarto comando, netstat. Com ele, você consegue verificar todas as conexões ativas, por exemplo, portas e conexões entre outros servidores. Por exemplo, aqui, toda conexão tem no meu PC. Quinto comando, nsluk. Com ele, você faz resoluções de host para endereço IP. Basta colocar aqui o nome do computador ou IP dele que ele vai dar resolução para você. Sexto comando, cls. Com ele, você limpa toda a tela do seu terminal. Sétimo comando, gpupdate, espaço, barra, força. Com ele, você força todas as atualizações de políticas de grupos e diretriz do domínio que você faz parte. Oitavo comando, sc, espaço, carry, service name. Com ele, você verifica o status de um serviço Windows. Por exemplo, a gente utilizou aqui o spooler, que ele está rodando. Hostname. Com esse comando, ele fala qual é o nome do seu computador. Who am I. Com esse comando, ele diz qual é o usuário atual que está usando o computador. System info. Com esse comando, ele exibe informações do computador, como por exemplo, hardware, nome da máquina e versão, como vocês podem ver aqui. Task list. Com ele, você vê todos os programas que estão em execução. Aqui, a parte não gráfica. É como se fosse o gerenciador de tarefas, mas pelo CMD. Comando task queue. Com ele, você pode finalizar um processo do seu computador. Para você utilizar, você vai task queue, espaço, barra para a direita, pid e o número do processo. Depois, aperta enter. SSH tasks. Com ele, você consegue ver todas as tasks que tem no seu computador, que são tarefas que você pode agendar. Comando clip. Com ele, você copia automaticamente o output do comando. Para usar ele, você vai escrever o seu comando, espaço, barra, que é pipe, depois escreve clip. Comando net espaço local group. Com ele, você vê todos os grupos que tem no seu computador. Comando net espaço share. Com ele, você verifica todos os compartilhamentos que estão ativos no seu computador. Como por exemplo, aqui no meu tem games, TI. Comando net espaço user. Com ele, você verifica todos os compartilhamentos adicionados ao seu computador automaticamente. No meu aqui, não tem nenhum. Mas, por exemplo, na sua empresa, pode ter um mapeamento de disco automático. Comando disco part. Para você poder gerenciar os seus discos no computador. Por exemplo, eu quero exibir os meus discos aqui, eu escrevo list espaço disk. E como você pode ver, ele listou todos os discos que tem no meu computador. Para sair dele, é só apertar ctrl c. Comando chk dsk espaço barra para a direita f. Com ele, ele verifica tudo o que tem de errado com o seu disco e arruma. Já a opção R, verifica todos os blocos que estão em erro no seu HD. Comando net espaço stop service name. Com ele, você pode parar um serviço. Por exemplo, aqui o spooler, que é a nossa impressora. E para iniciar um serviço, é o comando net espaço start e o nome do serviço. Assim, ele inicia o serviço novamente. Comando xcopy. Com ele, você compila um arquivo de um local para o outro. Basta escrever xcopy espaço o nome do arquivo e depois o percurso onde ele vai ser salvo. Por exemplo, aqui eu vou salvar no meu desktop. Comando rd. Para você excluir uma pasta. Por exemplo, aqui você escreve o nome do comando e depois espaço o nome da pasta. Comando md. Com ele, você cria uma pasta. É só escrever md espaço e o nome da pasta que você quer criar. Por exemplo, pasta underline test. Comando cd dois pontos. Ele volta a um diretório. Por exemplo, eu estava em documentos e fui para dentro de Descomplicando. Comando cd. Com ele, você abre um diretório. Por exemplo, cd, desktop, eu estou dentro do meu diretório. Comando dir. Com ele, ele lista tudo o que tem dentro daquele diretório ou pasta. Comando tree. Com ele, você exibe todas as pastas em forma de árvore. Por exemplo, tudo o que tem dentro daquela pasta, subpasta e assim sucessivamente. Comando td. Comando td. Com ele, você exibe as informações que estão dentro de um arquivo de texto. Para usar, é td, espaço e o nome do arquivo. E aqui, ele exibe para você qual é o conteúdo daquele arquivo txt. Comando find. Com ele, você procura uma palavra específica dentro de um arquivo de texto. Para utilizar ele, basta escrever find, espaço, abre aspas, o nome da palavra que você quer procurar, fecha aspas, espaço e o nome do documento. Assim, ele fala para você se tem aquela palavra ou não dentro do documento. Comando rain. Com ele, você consegue renomear uma pasta. Para utilizar, é muito fácil. Escreve rain, espaço, o nome da pasta que você quer renomear e depois espaço e o novo nome da pasta. Depois, aperta enter. Comando find str. Com ele, você procura um output específico, que é uma palavra específica para aquele comando que você executou. Por exemplo, ipconfig, espaço, pipe, espaço, find str. Depois, a palavra específica. Atenção, aqui é case sensitivo, então você tem que escrever exatamente a palavra que você está procurando. Depois, aperta enter. Por exemplo, aqui, eu pesquisei por gateway. Comando shutdown. Com ele, você pode desligar ou reiniciar o seu computador. Para desligar, é shutdown, espaço, menos s. E para reiniciar, é shutdown, espaço, menos r. Comando task mgr. Com ele, você abre o gerenciador de tarefas. Comando color. Com ele, você pode escolher qual é a cor da fonte que você quer usar no seu CMD. Para ver as opções, basta escrever color, espaço, barra para a direita, ponto e exclamação. Depois, é só ver o número correspondente à sua cor e escrever color, espaço e o número. Por exemplo, aqui, eu quero roxo, que é a correspondente ao número 5. Eu escrevo color, espaço, número 5. Depois, tudo fica roxo. Comando defrag. Com ele, você pode desfragmentar o seu disco. Lembrando que só se desfragmenta HD. Não faça isso no seu SSD. Para utilizar esse comando, é muito simples. É só escrever defrag, espaço, a letra correspondente ao disco. Depois, dois pontos, espaço, barra A, para fazer uma análise. E depois, barra D, para fazer a desfragmentação. Comando powershell. Com ele, você abre um powershell dentro do seu CMD, sem necessidade de abrir um novo terminal. Comando help. Com ele, você exibe todos os comandos que tem no pronto de comando. E ele te dá uma definição de cada um. Por exemplo, aqui, o xcopy. Copia arquivos e árvores de diretórios. Parabéns por ter assistido o vídeo até aqui. Como recompensa, eu deixei todos os comandos aqui na descrição desse vídeo. Agora, me escreve aqui nos comentários. Qual o próximo vídeo? Sobre powershell, Linux ou mais comandos CMD? Eu espero ter te ajudado. E se você puder deixar aquela moral como curtir e inscrever-se no canal, vai ajudar bastante a gente. E não se esqueça de compartilhar com seu amiguinho esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Aproveita para ver os próximos vídeos aqui no canal. Eu tenho certeza que algum deles vai ajudar você. E se você quer ficar atualizado no mundo da informática, assista a nossa série de vídeos que é o DTA. Que é o Descomplicando que te atualiza. Muito obrigado por ser essa pessoa linda. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau, tchau.